Tudo pronto? Não, o Senna Azul segue afastado. Bem afastado o Senna Azul e vai chegar. Mais um passo colocado o Senna Azul, agora sim vamos à partida. Tudo pronto? Atenção, aí dada a partida para o grande prêmio Gervásio Seabra, Grupo 2, 2023. Nunca mais colocou atraso, mas já vai tomando a ponta. Alevrando um corpo inteiro, o Swaibis em segundo, em terceiro atua o London Moon. Em quarto, Jargon, quinto Jackson Pollock, em sexto privilégio. Na última colocação vai correr no jargon. Vão cruzando a seta dos 1.200, nunca mais é o ponteiro. Um, dois e três, o Swaibis em segundo, o London Moon em terceiro, Jackson Pollock em quarto. O Senna Azul em quinto, jargon penúltimo, último privilégio. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva. Nunca mais é o ponteiro, o Swaibis em segundo, o London Moon. Se aproxima em terceiro, o Jackson Pollock em quarto, o Senna Azul meio balançado. Em quinto, em penúltimo privilégio. Último, jargon. Vão cruzando a seta dos 1.700, nunca mais. O Swaibis, o London Moon agarrado em terceiro. Se aproxima o Jackson Pollock em quarto, o privilégio. O Senna Azul lutam pela quinta, contorna a curva. Chegada, entram pela reta final do grande prêmio. O Gervásio se abre a 2023. O Swaibis dominou. London Moon se apresenta por fora. London Moon e o Swaibis. O Swaibis e o London Moon agarrados. Cabeça a cabeça e mais aberto o Jackson Pollock. Vão pisando a seta dos 1.300. London Moon dominou. Ele tem cabeça, ele vantagem. Pegado de canhoto. O Swaibis em segundo, aberto o Jackson Pollock em terceiro. Na ponta, London Moon. Meio corpo, um corpo inteiro. Lá por dentro, o Swaibis em segundo. Na ponta, London Moon. Alô, adeço o Melegolo, hein? Tá de parabéns. Que categoria. London Moon e o ponteiro cruzam a faixa final. Segundo o Swaibis, é depois. Jackson Pollock, o Senna Azul, jargon privilégio. Até nunca.